Oi gente, sejam bem-vindos ao ViraVotos para Lula e hoje o tema são os eleitores de Ciro Gomes. E se você está falando com um eleitor de Ciro Gomes, depende do eleitor do Ciro. Se você está falando com um cirista que dá muita importância à autoridade da palavra do Ciro, a estratégia é uma. Se você fala com um cirista que valoriza muito o Projeto Nacional de Desenvolvimento, a estratégia é outra. Eu vou trazer para vocês três argumentos para convencer eleitores do Ciro Gomes. Um, as falas do próprio Ciro, do Lupe, uma ideia de que Lula copiou muita coisa do Ciro. É verdade, o Desenrola Brasil lembra a coisa do SPC e tal. E as três propostas absorvidas pelo PT que vem do PND e que mostra uma adesão a elementos importantes do Projeto Nacional de Desenvolvimento que tem sido defendido pelo Ciro desde 2018. Então gente, eu vou trazer aqui diversos argumentos de como vocês podem sensibilizar os eleitores de Ciro Gomes a ou votar em Lula ou pelo menos não votar no Bolsonaro. Acompanhe o vídeo até o final que vocês vão entender todos esses argumentos. Primeiro, as falas do próprio Ciro. Isso serve muito para um cirista que respeita muito a fala do Ciro. Ciro disse que segue as recomendações do PDT. E o PDT declarou apoio forte a Lula. E Carlos Lupe, presidente do PDT, disse que é uma obrigação, nesse momento, defender a candidatura de Lula. Ora, essas são falas fortes. Vamos a uma outra. Ciro também disse que Lula é do campo da democracia. Bolsonaro não é. Ciro também disse, falando com Eduardo Moreira, que aceitaria o apoio de Lula, se ele, Ciro, fosse para o segundo turno, mas não aceitaria o apoio de Bolsonaro. O que significa que um eleitor cirista que vota em Bolsonaro está rompendo com tudo o que pensa Ciro. Porque Ciro não aceitaria nenhum apoio de Bolsonaro em eventual segundo turno. E isso diz muito do desprezo que Ciro tem por Bolsonaro. E vocês têm que levar essa fala para os ciristas. Está na entrevista com Eduardo Moreira, ICL. E eu comentei aqui no canal, inclusive. Lula ter copiado Ciro Gomes, o desenrola Brasil, que é a coisa de zerar, refinanciar as dívidas das pessoas do SPC e no Serasa. Ora, está achando ruim Lula ter copiado isso de Ciro? É bom. Mostra que é uma boa ideia. Lula recentemente utilizou no debate uma expressão que Ciro usou várias vezes. O Brasil tem 3% da população mundial e 11% das mortes de Covid, o que mostra a tragédia que foi o governo Bolsonaro na pandemia. Ora, e Ciro bateu nisso durante bastante tempo. Diante disso, como apoiar o Bolsonaro, um cirista, sendo que os governos petistas sempre escutaram os cientistas? Pode-se fazer críticas das reformas não terem sido tão profundas quanto se gostaria. Mas dizer que os governos petistas eram negacionistas ou não escutavam a ciência não é verdade. E isso pode ser dito com segurança em relação ao Bolsonaro. Mas, por fim, para o eleitor cirista que se diz que não estava votando em Ciro, que ele estava votando no PND, no Projeto de Nacional de Desenvolvimento. Estava votando por causa do livro do Ciro. Estava votando em Ciro porque ele é um eleitor muito bem informado e ele sabe das propostas. Pois bem, 3 dessas propostas, 3 das mais importantes, zerar a dívida do SPC, plano de renda mínima Eduardo Suplicy e o Projeto de Educação em Tempo Integral, pegando o modelo do Ceará, que é a melhor educação pública do Brasil, e tentando transformar ele num projeto nacional de educação. E se a educação é importante para vocês, isso deve ser muito importante. Essas 3 propostas foram absorvidas pelo PT. E o PT e o Lula sendo eleitos, o PDT e vocês, militantes ciristas, podem cobrar, podem pressionar, podem dizer, peraí, vocês concordaram com essas propostas, agora vocês têm que lutar por elas. E se vocês não lutarem por elas, nós vamos criticar. Se o Bolsonaro for eleito, vocês não vão poder cobrar nada. O PDT não vai ter espaço. E o PND vai ser cada vez mais destruído. Bolsonaro representa antítese, as ideias contrárias, o reverso do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Enquanto o Projeto Nacional de Desenvolvimento fala da importância das empresas públicas e da Petrobras, o Bolsonaro e o Guedes querem privatizar as empresas estratégicas. Enquanto o PND fala em respeitar o trabalhador com a legislação moderna, Guedes quer destruir cada vez mais os direitos trabalhistas. Enquanto o PND fala da importância dos direitos sociais, Guedes e Bolsonaro cortaram recursos da educação e da saúde durante todo o seu governo. Portanto, nesse momento, um eleitor cirista que vota a favor de Bolsonaro, que vota em Bolsonaro, está ajudando a destruir o PND. O eleitor cirista que vota em Bolsonaro está votando contra a luta histórica do PDT, de Ciro Gomes e de todos os intelectuais e militantes que contribuíram com o PND, que é um esforço coletivo, não foi um produto individual. Portanto, nesse momento, o eleitor cirista tem que se perguntar se ele de fato acredita nesse projeto, se ele de fato entende a importância de lutar pela democracia. E o próprio Ciro disse que Lula é do campo da democracia e Bolsonaro não é. Ele precisa se perguntar de que lado ele está. Porque do lado do Bolsonaro não pode ser. É um lado que é hostil a tudo que está no PND, tudo que tem sido defendido nos últimos anos e na carreira política do Ciro Gomes e das pessoas do PDT que ajudaram a construir esse projeto. Gente, sensibilizem os ciristas. Façam eles entenderem que ou eles votam em Lula ou eles votam nulo. Mas votar em Bolsonaro é ajudar a destruir o PND e destruir tudo que estava defendido lá. Se torna mais difícil de um dia se materializar se Bolsonaro vencer. Mas se Lula vencer, como nós devemos fazer isso acontecer, as propostas do PND podem ser implementadas e aquelas que não forem podem ser cobradas. Pode-se pressionar, pode-se organizar a militância para pressionar para que elas sejam implantadas. Isso é fundamental. Portanto, vamos virar a voto dos ciristas para Lula? Sim. E aqueles que não quiserem votar em Lula? Na pior das hipóteses, anulem o voto. Eu sou o André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo.